Sabe aquele dia que o relógio atrasou? Você tinha que chegar num lugar que não chegou? Sabe aquele dia que você queria assinar um papel que você não assinou? Sabe aquele amigo que você queria por perto e ele sumiu? Era a mão de Deus te guardando Era a mão de Deus te livrando de algo que você nem sabia Era Deus te preparando pra coisas maiores Quem recebe adora Não foi sorte nem azar Era Deus, ainda é e sempre será Já estava tudo escrito Não foi coincidência É como um quebra-cabeça a se encaixar Tem coisas que só lá na frente você vai entender Outra somente A eternidade vai poder explicar Olha aqui ó Você ainda vai olhar pra trás E perceber nos detalhes Que o tempo todo Deus estava lá Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não viu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando Era Deus Não foi sorte, não foi azar O tempo todo era Deus Então canta Te guardando Quero ouvir Te livrando Te preparando Te preparando Para algo ainda Vem maior Te guardando Se você está preparando Se você está preparado Para receber coisas maiores Levanta as suas mãos pro alto E receba essa profecia Em nome de Jesus Aquela porta que não abriu Aquele sim que você não ouviu Aquele projeto que não concluiu Era Deus te livrando do quê? Era Deus Aquela amizade que se afastou Aquele papel que você não ouviu Aquele papel que você não ouviu Aquele papel que você não ouviu Aquele momento que você não ouviu Era Deus Era Deus Era Deus Aquela porta que não abriu Era Deus Era Deus Aquela porta que não ouviu Aquele projeto que não concluiu Era Deus Era Deus Aquele papel que você não ouviu Aquele papel que você não assinou Naquele momento você não entendeu Era Deus Fazendo o quê? Era Deus Fazendo o quê? Era Deus Te livrando de uma empresa Que a sali Era Deus te livrando de um relacionamento que ia te fazer infeliz Era Deus te livrando de gente, de amizade Que tava te levando pro abismo Era a mão de Deus te livrando Era a mão de Deus te escondendo das ciladas do diabo Levanta a sua mão e celebra Porque tudo foi Ele que fez Era Deus Porque existem coisas que é só você e Deus E mais ninguém Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite Aleluia Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer O quê? Não, não Não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus É no altar Quando eu contei os meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui não valem Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir Ele disse Leandro Prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então eu nunca mais me limitei Eu guardei no coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São muito maiores que os meus E agora eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sorte Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus É Deus e eu E mais ninguém O lugar de rasgar a alma é na presença de Deus Não desabafa no Facebook não Faz o que Mateus 6 e 6 diz Entra no quarto Fecha a porta e conta tudo pra Ele Conta em segredo Porque publicamente Ele vai te honrar E hoje E hoje, hoje eu sou igual criança mimada Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai Eu conto Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É você e Deus E não se fala mais nisso Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero Porque nem tudo o que eu quero eu preciso Nem tudo o que eu preciso eu mereço Até a porta que Deus fecha é livramento Ainda bem que Deus me conhece bem mais do que eu mesmo me conheço Já pedi tantas coisas pra Deus que não recebi Já clamei por milagres que eu nunca vi Já vi muitas portas se fecharem na minha frente E ouvi Deus falando Espere quando eu quero ir em frente Já me abracei com promessas que eram invisíveis E então descobri que a fé é crendo que não existe E agora? E agora? E agora? Independente daquilo que Deus vai fazer Sabe o que eu faço? Eu escolho confiar Mesmo sem entender Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder Ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez O que faço é confiar no que Deus faz E fica tudo bem Se eu fosse você eu dava glória Porque eu estou dizendo que vai ficar tudo bem Eu não entendo o que Deus faz Mas eu confio porque eu sei o Deus que eu tenho Aleluia! Já vi promessas de 95 se cumprindo só em 2010 E o que? Eu vi que pode tardar mas não falha As palavras de Deus são fiéis Já vi Deus fazendo milagres que eu não esperava E me entregando uma bênção maior do que a que eu desejava Eu sou prova disso Na juventude vi Deus realizando meus sonhos de infância E eu descobri que Ele se importa até com os sonhos de uma criança Eu não sei se Ele vai fazer o que pedir Se vai me responder ou somente me ouvir Muita coisa que Deus faz eu não consigo entender Só sei que é melhor quando eu deixo Só sei que é melhor quando eu deixo Ele fazer O que Ele faz agora eu não posso entender E não me desespero porque aprendi a crer Que o futuro sempre explica o que no passado fez Eu confio no meu Deus e fica tudo bem O que Ele faz agora O que Ele faz agora você pode até não entender Fica tudo bem Fica tudo bem Você pode cantar isso comigo? Fica tudo bem Solta a voz Solta a voz, cante isso pra sua alma ouvir Fica tudo bem Eu tô profetizando que vai ficar Vai ficar, vai ficar Fica Sobe o volume, sobe forte Declara com autoridade nessa noite, vai Fica tudo Oh, aleluia Fica tudo bem Solta a voz e declara Fica tudo bem Vai Fica tudo bem Levanta a sua mão e celebra a sua vitória profetizando Fica Eu confio em Deus Você confia nele Quando você entrega tudo na mão dEle Fica tudo bem Descansa porque fica 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 tudo bem Fica tudo Tudo, 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 tudo bem Fica tudo bem Fica tudo Eu estou profetizando isso nessa noite Esse vento vai acalmar, essa tempestade vai parar E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem E vai ficar tudo bem Se eu não pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo E enquanto chora, aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado É bem-aventurado e Deus não desamparará Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas Então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua alma Tudo calminho, né? É o Espírito Santo que tá aqui Pode adorar Ele nessa noite Aleluia Se eu pudesse conversar com sua alma Eu diria, fique calma Não é só você que sente assim Não é que você seja estranha, que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa E o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro E por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua Vamos juntos? Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua Vamos cantar isso Calma, calma, não se preocupe, tenha calma Calma, calma, eu dedico esse refrão Calma, calma, eu dedico esse refrão pra sua Não consigo entender O que está acontecendo Tenho orado há tanto tempo Mas não vejo nada se movendo E angustiado eu pergunto Porque Deus se cala Quando a minha alma grita Quando a minha fé se abala Chego a pensar que não me escuta E comigo não se importa Pai, se estás me ouvindo Eu imploro Me dê uma resposta Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que o céu está de bronze Eu oro Eu choro Eu clamo Mas parece que Deus Não me ouve Filho, eu estou aqui Tudo tenho acompanhado Embora não possas me ver Sim Eu não posso te ver Mas sempre estive do teu lado Não conseguis entender Que o meu silêncio É pra ouvir a tua alma Colocar tua fé e provar Filho, no silêncio eu te conheço Som dos teus pensamentos Posso até ouvir Palavras que não foram pronunciadas Eu oro Eu ouço o teu clamor Eu choro Tua lágrima ensina Eu clamo Aí eu abro O céu inteiro só pra te ouvir Eu oro Filho, eu estou aqui Eu choro Tua lágrima ensina Eu clamo E agora eu sinto Que algo diferente está acontecendo Eu sei, eu sei que está acontecendo No silêncio eu te conheço Som dos meus pensamentos Lá, 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 lá No silêncio vou fazendo O impossível acontecer Teu silêncio não é o meu Nem tudo que eu faço Você pode ver Você não ouviu Mas a muralha caiu Você não viu Mas uma porta Escapiu No silêncio eu te abalho A tua bênção eu preparo E agora eu entrego Teu silêncio E eu recebo E eu te ouço Pai, eu posso te sentir Te respondi Se eu posso te ouvir Eu abro o céu Eu sinto o céu se abrindo sobre mim Estou contigo Eu sinto a sua presença Estou contigo Tudo está se movendo Filho, eu nunca te abandonei Filho, eu estou aqui Sinto a minha presença Te envolver Sinto o meu abraço Te aquecer Hoje o meu silêncio Se rompe Filho, eu estou aqui Pai, eu posso te sentir Eu estou aqui Tua voz eu posso ouvir Agora eu sei que estás aqui Bem perto de mim Estás aqui Eu estou aqui Estás aqui Obrigado Aleluia Aleluia Eu posso ter tudo Posso ter um mundo Mas sem você Serei sempre só Posso ter amigos É um lindo romance Mas nada é capaz De ocupar teu lugar Jesus, eu preciso Da tua companhia A casa pede a graça Sem a tua alegria Seja bem-vindo Jesus Bom dia Arrume a sala Pinte as paredes E pode escolher qual a cor preferir Troque a mobília Troque a mobília Faz do teu jeito E o que não te agradar Pode substituir A casa é tua Fique à vontade Tu pode morar aqui Eu posso morar aqui Pra todo sempre Tem um espaço Que é do teu tamanho Se a tua presença Só esse vazio preenche Meu coração Eu te dou de presente Só você não sabia Mas eu já queria Conviver com você Todos os dias Todos os dias E agora que sei Que aqui sou bem recebido Sei que seremos Melhores amigos Estarei sempre aqui Não estás mais sozinha Te fazer feliz É a minha alegria Me sinto tão bem aqui Vai ser um lindo dia Vou arrumar tua sala Pra pintar as paredes Pode deixar Que eu vou caprichar Vou trocar a mobília Somente confiar Sei muito bem Do que você vai gostar A casa é tua Estou à vontade Estaremos juntos Pra todo sempre É tão engraçado Como você me entende É que te conheço Antes que você nascesse Nossa amizade Será pra todo sempre Bom dia Bom dia Eu sei que não é fácil Recomeçar quando não tem Mais forças para crer Que dessa vez não vai fracassar Que você vai vencer Mas Deus ainda acredita Em você Sei que não é fácil Sei que não é fácil Retomar aquele projeto Que parou no meio Consciente que ninguém mais acredita Eu sei Dá medo Mas Deus decide Investir Nos sonhos teus Todos teus amigos Todos teus amigos se vão Mas ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha Tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe que consegue Não acaba Enquanto Deus não decide Não desista Porque Deus Não disse que é um fim Se você caiu Se você caiu Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá O hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus Vai fazer Lá na frente O teu passado Deus Já afogou no mar Do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Todos os teus amigos Se vão Mas Ele fica Podem todos duvidarem Ele acredita Mesmo que já tenha Tentado e fracassado Nessa luta Deus é teu aliado E na fraqueza Ele te fortalece Ele te prepara Porque sabe que consegue Não acaba Enquanto Deus não decide Não desista Porque Deus Não disse que é o fim Não é o fim Se você caiu Levante e tente novamente Deus não desistiu Ele te dá O hoje de presente O que ficou pra trás Não interfere no que Deus Vai fazer Lá na frente O teu passado O teu passado Já afogou No mar Do esquecimento Ele escreveu Para a sua história Um lindo recomeço Deus não abre mão Deus não abre mão E vai te mostrar Que Ele é fiel Vai fazer na terra O que já projetou No céu Se você caiu Se você caiu Não interfere Não interfere Não interfere no que Deus Não interfere no que Deus vai fazer Não interfere no que Deus vai fazer lá na frente Não há acertar Quem tem um acertado Não vai te mostrar Não vai te mostrar Amém. Eu vi, quando você se levantou, eu vi, quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você vocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais. Amém. 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 Eu vou honrar cada madrugada que você orou Cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo Vou recompensar cada lágrima que derramou Cada vez que o cansaço você suportou Só pra falar comigo a cidade inteira dormindo E eu te ouvindo Porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo Eu amo só você e eu E a cidade dormindo Eu amo só você e eu Não é só você que chora Não é só você que tem medo Não é só você que já sorriu Pra disfarçar o sofrimento Não é só sua essa mania De achar que é super-herói Você enfrenta o mundo inteiro E não percebe o quanto se destrói Todo mundo já ficou triste Todo mundo já chorou muito Todo mundo já sente o medo Todo mundo nesse mundo Então pra que se preocupar com medo do que vão pensar O Deus que se alegra ao te ver sorrir É o mesmo que não te despreza ao te ver chorar Pra ele você não precisa Disfarçar E se quiser chorar E se quiser chorar Fique à vontade Chora Conheça o choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro pra ele é importante Cante e chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Por inteiro O Deus que se alegra ao te ver sorrir É o mesmo que não te despreza ao te ver chorar Pra ele você não precisa disfarçar E se quiser chorar Fique à vontade Chora Conheça o choro que está preso para fora Pra Deus não há nada insignificante Até o teu choro pra ele é importante Chora Se desprenda desse personagem Seja você mesmo de verdade Deus não te censura Ele te quer por inteiro Com seus erros, acertos e medos Com suas fraquezas, temores e medos Com suas lágrimas, anseios e medos Com seus segredos Com seus segredos, suas dores e medos Com seus traumas, seu passado e seu medo Por inteiro Por inteiro A CIDADE NO BRASIL Era um dia normal, mas algo sobrenatural estava para acontecer Pelas ruas da cidade seguia o cortejo de um funeral De lá vem vindo uma multidão, corações alegres e cheios de fé Acabaram de assistir mais um grande milagre do homem de Nazaré Vem vindo uma outra multidão, mas o que se ouve são vozes de pranto E o que se vê são pessoas chorando O moço morreu e agora é a hora do seu corpo sepultar A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro humor A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus fita o olhar A olhar da viúva que perdeu seu filho E agora está em pranto Ele fala, não chores, toca na mão do esquife E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora e pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Quando ele chega O pranto vira festa Quando ele chega A morte dá lugar à vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria A tristeza caminha rumo à alegria A esperança caminha rumo ao desespero De um lado Jesus e do outro o morto A vida e a morte agora se encontram Todos param pra ver O que vai acontecer Jesus vida ao olhar A olhar da viúva Que perdeu seu filho E agora está em pranto Ele fala Ele fala Não chora E toca na mão do esquife E traz de volta a vida Aquele moço Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Ministérios enterrados Vejo o rei surgir Com um sonho e autoridade Para Deus usar Sonhos que morreram Dentro do seu coração Já estou ganhando vida Agora é só realizar Mal que era Para a morte Já vejo sair A esperança Sepultada Deus vai restaurar Desenganados Pela medicina Vão sair Daqui curados E ousados Pra testemunhar Cancela o funeral O morto reviveu Encerra o cortejo Todo luto acabou Põe o caixão fora E pode fechar a cova Não tem morto Pra enterrar Porque o milagre aconteceu Cancela o funeral A data foi mudada A morte desse moço Acaba de ser adiada Jesus chegou E não foi pra lamentar Veio pra fazer milagre E fez o morto levantar Quando ele chega O preto vira festa Quando ele chega A morte dá lugar à vida Quando ele chega Tudo se transforma E até a tristeza Salta de alegria Cancela o funeral Cancela o funeral Não tem morto 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 Para sentir Oh 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 ah Senhor, não quero ser refém De mim mesmo venha me salvar Mesmo que eu seja alguém Que eu não venha me vangloriar Crucifico o meu ego, pra que tu cresça sobre mim Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti Senhor, me esconda em tua graça e no teu amor Me esconda em caverna se precisou Não quero estar em evidência se não for pra tua glória E pro teu louvor Senhor, blindado em tua verdade está o meu coração O meu fascista, além da multidão Rejeito Babilônia, seus manjares, os altares e a corrupção Reza, até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cumprir Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim Que o Senhor cresça em nossos louvor Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério Que as máscaras do templo caiu em mim Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista Que os holofotes acentos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos os altares de adoração Que não seja da boca pra fora, mas que seja a sincera declaração Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção Cresça até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobre Quero tua presença exalando em mim Que eu diminua e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência E tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória vai além de mim No pó, no barro, formaste-se o homem Feito em tuas mãos, criador tão nobre Eles não têm, não possuem, não são É só a caneta, é só toda a canção Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso Traduzem o preço na cruz que foi pago A renúncia existe, vai dar contra a mão Nós somos só a voz que anuncia a salvação Tesouro sem vaso de barro pra que a excelência seja tua Brilhando para o incêndo, todos nas ruas mais escuras Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono Ai daquele que mexe e troca, manjaros por honra da igreja do dono Que sobe em erro teu nome, que venha justiça e o teu reino Que a glória tu sofreu os cães e caiu de joelhos Somos o pincel, só tua espartista Eu diminuo e o Senhor cresça Até que o meu eu desapareça Até a tua glória me cobrir Quero tua presença exalando em mim Eu diminuo e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir Que a tua glória valem Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Que eu venha diminuir Que eu diminuo e o Senhor cresça Que o teu nome esteja sempre em evidência Que tua glória eternamente permaneça Senhor, que eu venha diminuir E a tua glória valem De mim, valem de mim Reça-me Que eu venha diminuir E a tua glória e o Senhor cresce Eu venha ganha Que eu venha E a tua glória valem Eu queria tanto te impressionar Fazer algo grandioso pra te surpreender Mas me perco nas palavras só em tentar Palavras são pequenas pra te descrever Como impressionar Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui E inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar E te dizer assim Lindo Pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, lindo é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória, linda é tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Um Deus que fez o céu, a terra e também o mar Então olhe bem aqui e inclina os seus ouvidos para me ouvir Essa canção eu escrevi só pra te elogiar e te dizer assim Lindo, pra mim não há ninguém mais lindo que o meu Deus É linda a tua presença, linda é o nome teu É lindo te imaginar sorrindo enquanto eu te chamo de lindo É linda a tua glória, é linda a tua voz Foi lindo o que fez naquela cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Linda, é linda a tua glória, linda é tua voz Foi lindo o que fez na cruz por mim Toda essa gente que está aqui Também te ama e te acha o mais lindo sim Lindo Música Música Através dessa canção eu quero poder te abraçar Com aquilo que aprendi de Deus eu posso te ajudar Ele um dia me falou, meu filho, você precisa crer Que os teus dias por mim são contados, eu cuido de você Não permita que a ansiedade roube a sua fé Eu estou contigo em todo tempo e no futuro até Desde então eu olho pro futuro sem me preocupar E te aconselho a fazer o mesmo, pois Deus já está lá Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, ele é um pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã não é seu, ele pertence a Deus Entrega hoje Confia hoje Confia hoje Consagra hoje E o amanhã deixa na mão de Deus Entrega hoje O hoje é o presente que Deus já te deu O amanhã deixa na mão de Deus Por que você se preocupa tanto com o amanhã? Deus está aqui, mas também já está lá Ele está cuidando do futuro seu E o teu trabalho é somente confiar Deus já está lá, Ele é um pai de amor Que sabe dar o que é bom aos filhos seus Não é desamparado quem confia em Deus Descansa hoje porque o amanhã não é seu Ele pertence a Deus Deus, eu entrego Eu entrego Tudo a Ti Cuida de tudo pra mim Ah, coisa boa Essa é pra gente cantar junto Vamos Eu sei que sem Deus Minha vida não tem sentido Mais alto, mais alto O que farei Pra onde irei Se Ele não for comigo E o que passou, ficou, ficou O que passou Ficou para trás Não voltará Não voltará Mas o que está por vir Será muito melhor Se deixar Deus me guiar Carrega as suas mãos e peça Cuida do meu futuro Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti E o que? Cuida de tudo pra mim Vamos lá Cuida da minha casa e dos meus Queremos viver Queremos viver Os sonhos Teus Assuma o controle Do meu viver Me leve para o centro Do Teu querer E o meu coração? O meu coração é reino a nossa Então quer comigo Vai comigo Senhor E cuida Bem alto, bem forte, bem lindo Cuida de tudo pra mim Cuida 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 do meu futuro Senhor Em Tuas mãos está o meu amanhã Cuida Não saio daqui Sem a Tua presença Eu quero viver Em Tua dependência Eu entrego tudo a Ti Só vocês Cuida de tudo pra mim Coloca a mão no seu coração E fala Deus Aquilo que eu não posso resolver sozinho Aquela porta que com as minhas mãos eu não abro Eu quero entregar toda a minha vida Eu entrego tudo a Ti O que é Criciúma? Cuida de tudo pra mim Qual é a palavra-chave de hoje? Eu quero ouvir de vocês Que eu não posso resolver sozinho Eu quero ouvir de vocês Eu quero ouvir de vocês Eu quero ouvir de vocês Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Enche esse lugar de adoração Vai Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Solta a voz Solta a voz Solta a voz Solta Deixa eu adorá-lo Ele está se movendo dentro de nós Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Eu não recebi convite Para estar naquela casa Também sei que a minha presença Ali era indesejada Mas eu descobri Eu amo essa parte Que Jesus lá estaria E essa oportunidade Eu jamais perderia Sabe porquê? Estava tão sem graça Aquela reunião Muita gente importante Mas faltava adoração Se Jesus está presente Não adianta ter banquete Tem que ter adoração Tem gente já entendeu Aleluia Até o dono da casa Nem cumprimentou E eu só queria uma chance Para demonstrar o meu amor Quebrei meu vaso de alabastro E com perfume E com perfume Não adianta ter banquete De Deus sobre esse lugar De Deus sobre esse lugar Essa noite Você tem liberdade Para adorar ele Deixa eu adorá-lo Enquanto eu adorá-lo Não sabe Não sabe Que quem muito É perdoado Muito tem Para oferecer Ah, que glória Que glória que eu sinto aqui Sim, eu sei Que não mereço Estar aqui Na casa Também sei Que não sou nobre Para estar perto Do Senhor Porém mesmo Imperfeito Ele entende O meu jeito E se alegra Com o meu louvor Então não sei vocês Não sei Mas eu Deixa eu adorar Me deixa Me deixa adorar Eu sei o Deus que eu sirvo Eu sei o que Ele fez Na minha vida Eu sei o que Ele Representa pra mim Então deixa eu adorar Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo E vocês Declarem Deixa eu adorá-lo Oh, glória Deixa eu adorá-lo Aleluia Deixa eu adorá-lo 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 Se libere na presença dele Deixa eu adorá-lo Adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Deixa eu adorá-lo Aleluia Aleluia Sou do céu Sou do céu E vim representar o céu Aqui Desculpa aí Eu nasci Hey Mundo dá licença pra mim Hey Tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra Porém eu não sou daqui Sou do céu E vim representar o céu Aqui Um dia Deus olhou aqui pra terra lá de cima E ele teve uma excelente ideia Decidiu me enviar pra essa terra Ele rolou todo um ano Um projeto que somente eu faria Se eu fizesse ele me recompensaria Ele investiu, acreditou e disse que me capacitaria Ih, essa história é longa então vou ter que dar uma resumida pra vocês Ele preparou Um lugar quentinho e cheio de amor Na barriga da mamãe me colocou E lá dentro era uma mordomia Eu não trabalhava, só comia e só dormia e só dormia e só dormia e só do... Ai, foram alguns meses assim, meu Deus, que preguiça Ai, me empolguei E decidi mostrar por que é que cheguei A atenção de todo mundo eu chamei Quando cresci eu achutei, chacoalhei, até chutei Te mete Todos lá fora Perceberam que já tinha chego a hora De abrir a porta pra eu sair de lá Que era hora de me receber de mim Ah, que delícia Eu fui com tudo Caprichei na hora da minha estreia Mostrei que não vim de passeio pra essa terra Cheguei derrando Cheguei causando Eu gritei, apavorei Todo mundo eu assustei Ah, sonoplastia Você queime o meu filme, né, cara? Quer saber? Vou direto pro refrão Vem comigo, banda! Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Hoje chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Desculpa, e... Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Ei, você que tá me ouvindo aí Para com essa história de Ah, ninguém me ama Ninguém quer saber de mim Fala sério, né? A Bíblia diz que Deus te amou antes que você o amasse Você tava lá na barriga da sua mãe Não tinha cara de nada Cara de joelho Não tinha um pingo de beleza E ele já tinha um projeto lindo pra sua vida Respira fundo e grita comigo Porque o seu nascimento foi um evento Foi um acontecimento Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Eu tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Desculpa, desculpa aí Eu nasci Mundo, dá licença pra mim Tô chegando e eu vim pra sacudir Tô na terra, porém eu não sou daqui Sou do céu e vim representar o céu aqui Eu nasci Eu sempre quis fazer um final grandioso assim Ficou muito lírico isso, né?